Olá pessoal, pessoal hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um biscoitinho de polvilho Aqui tem duas xícaras de polvilho azedo, eu vou colocar meia xícara de óleo, uma colherzinha de chá de sal Agora eu vou mexer todos os ingredientes aqui Agora eu vou colocar uma xícara de água bem quente, fervendo, que é para escaldar o polvilho Agora eu vou colocar o ovo e vou ficar mexendo até dar o ponto da massa Com a massa já pronta, agora eu vou passar ela para um saquinho de confeitar Pronto, agora eu vou fazer meu biscoitinho, vou fazer em tirinho Pessoal, agora eu vou levar no forno Está prontinho, pessoal, o biscoito está assadinho, ficou 25 minutos E é isso, pessoal, até o próximo vídeo